Já diria o bom Vavá, tá? É preciso perder pra aprender a valorizar. Galera que gosta de um pagode vai saber do que eu tô falando. É, rapaziada, e acho que essa pode ser a trilha sonora do Atlético no meio da temporada. Eu lembro que eu fiz uns vídeos ao longo da temporada destacando a importância do Christian, porque acho que é um jogador que vem crescendo muito em 2023. Se a gente falar em amadurecimento, importância na equipe, crescimento como jogador mesmo, eu acho que a gente fala do Canóbio, que também é indiscutível como ele melhorou desde a temporada passada, e eu acho que a gente fala do Christian. A questão é que o Canóbio passava de um jogador quase inutilizável pra um jogador importante, e o Christian passava de um jogador talentoso pra um jogador fundamental. E eu lembro que tinha alguns comentários assim, ah, eu gosto do Christian, mas eu não acho isso tudo. Eu gosto do Christian, mas eu não acho isso tudo. E depois da lesão do Christian contra o Vasco, deu pra entender como o Christian, ele era importante pra esse Atlético, como o Christian, ele era fundamental pro funcionamento desse Atlético, né? Desde a lesão do Christian contra o Vasco, o Atlético jogou quatro jogos. Empatou com o Cruzeiro 3x3, empatou, não, perdeu pro Bolívia 3x1, empatou com o Santos 1x1, e perdeu a classificação pro Bolívar depois de ter vencido de 2x0. Então são quatro jogos, duas derrotas, um empate e uma vitória, sete gols cheitos, sete gols sofridos. Então assim, números ruins, tá? Números ruins. Não tô aqui comentando os números depois da saída do Christian pra elogiar, não. E por que, Thiago, o Christian fez tanta falta? Acho que essa é a primeira pergunta, essa é dita. Porque o Christian é inteligente. Porque o Christian é inteligente. E nesse modelo novo de jogo que o Wesley tenta implementar no Atlético, a gente precisa de jogador inteligente. A gente precisa de jogador assertivo. A gente não precisa de craque. A gente precisa de jogador que entenda a missão e saiba fazer a missão. E o Christian era exatamente isso. Ele entendia muito bem o que o jogo pedia pra ele, ele entendia muito bem o que o Wesley pedia pra ele, ele entendia muito bem quando ele precisava ser o ala esquerdo, ele entendia muito bem quando ele precisava ser o cara por dentro. então assim, além de muito versátil que o Christian tem essa possibilidade de fazer várias funções e faz todas as funções muito bem eu acho que esse é um dos grandes méritos e uma das grandes explicações o porquê do Christian ser tão importante para o Atlético eu acho que tem muito a ver também essa questão do entendimento da interpretação do jogo até mesmo no jogo contra o Bolívar eu senti o Atlético demorando a entender o que era aquele jogo e quando a gente fala demorar a entender o que é o jogo, em vários sentidos demorar a entender onde está o espaço, demorar a entender a pressão do adversário, demorar a entender milhões de aspectos que eu acho que o Christian, por ser um jogador muito acima ele tem a capacidade de decifrar muito bem então o Atlético ele tinha, ao invés de dois caras que eu acho que interpretam o jogo muito bem e são muito assertivos o Atlético passa a fazer coisas eles muito melhores com esses caras em campo que é Christian e o Fernandinho a gente só tinha um então ao marcar o Fernandinho faltava essa peça que pensava, corria criava, te entregava gol o Christian te entrega muita coisa por exemplo ao invés de ser o Canóbio na saída de bola onde a gente erra e toma um gol contra a equipe do Bolívar um gol que querendo ou não acabou em ajudando nos eliminar o Christian seria uma peça que pegaria essa bola conseguiria sustentar de costas e gerar o jogo ou criar uma situação de gol como foi contra o Bahia como foi contra o Vasco contra o Bahia e o Vasco não, Bahia e a Alianza a mesma bola que a gente perdeu contra o Cruzeiro a mesma bola que a gente perdeu contra o Bolívar repito com o Christian em campo gerou gols contra a Alianza e contra a Bahia então assim é um cara que que pega um limão e faz uma limonada com toda a tranquilidade do mundo por isso que eu falo é um jogador mais discreto é um jogador que que não parece um craque mas é um craque é um craque sabe porque faz as coisas acontecerem no futebol você não precisa do oh nossa você precisa que as coisas aconteçam num ritmo interessante e o Christian faz com que as coisas aconteçam acabei de dar exemplo e num ritmo interessante é um cara que é dinâmico é um cara que faz o jogo acontecer e nos nossos piores momentos com o Christian em campo ele é um cara que também chama muito a responsabilidade ele é um cara que faz naturalmente a bola passar muito por ele ele é um cara que naturalmente faz as coisas terem andamento sabe o jogo ele nunca fica pausado com o Christian ele pode ir pra um lado pro outro até encontrar espaço mas pausado não fica o Atlético perde muito nessa questão de ritmo o Atlético perde muito nessa questão de início meio e fim o Christian ele é um cara que ele consegue dar início meio e fim às jogadas recebe bem domínio orientado olha pra um lado olha pro outro consegue progredir consegue meter um passe em vários momentos aparece pra finalizar ou bota os companheiros em condição de finalizar bem a jogada cheirar uns cantinhos enfim finalizar a jogada de maneira que não seja nociva pro Atlético desde que o Christian saiu a gente vem tomando mais gols em transição desde que o Christian saiu a gente vem tendo nossa saída de bola mais pressionada desde que o Christian saiu a gente vem criando menos e o Christian ele é um ponto de conexão importante se entende muito bem com o Canobi se entende muito bem com sei lá com o Fernandinho se entende muito bem com os jogadores à frente eu confesso que eu tô extremamente ansioso pra ver Christian Zapelli e Fernandinho juntos e dá até pra botar o Canobi nessa linha acho que pode ser um meio campo muito interessante muito interessante mas eu preciso lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora desse canal lembrem sempre de utilizar o código 3 pontos na KTO onde você ganha 20% de bônus e me ajuda muito mostrando ao pessoal da KTO que a comunidade 3 pontos é foda se você sentiu saudade do Christian vamos fazer esse compromisso aqui se você tá se sentindo saudade do Christian você vai lá na KTO pega seu celular aponta pro QR Code vai lá pro site da KTO faz o cadastro e usa o código 3 pontos combinados aí eu saio ganhando vocês saio ganhando o Christian saio ganhando enfim todo mundo tamo junto é nóis obrigado KTO pelo apoio se inscrevam tá voltando os campeonatos internacionais e quem não tá animado é maluco e pra terminar eu quero explicar porque o Christian ele volta maior acho que não precisa muito explicar mas assim é meio óbvio porque cara a gente percebeu como a gente precisa dele a gente percebeu como a gente precisa do Christian sabe eu tenho certeza se o Christian tivesse em campo a gente não teria sido eliminado pelo Bolívar e falo mais a gente teria passado tranquilamente eu acho que depois dessa lesão é papo de botar o Christian numa sala e falar quanto você quer pra renovar negociar uma renovação negociar uma renovação a gente não pode correr o risco do que a gente correu no começo dessa temporada de perder um jogador desse nível de perder um jogador que nos ajuda em tantas fases do jogo é o que eu falo pra vocês entender a colaboração dos caras em três fases eu acho fundamental entender a colaboração do cara na saída de bola que é esse momento de transição defensiva entender a fase do cara no momento de construção de dinâmica passe curto passe longo entender a importância do cara na chegada frente é fundamental e o Christian entrega isso então como é que vai abrir mão de um jogador assim repito pode ser discreto pra muitos a importância do Christian pode ser assim controlada não explícita pra muitos mas é muito importante muito importante e eu vou dizer mais se o Atlético perde sei lá não sei o jogador o Juliano lá do grupo falou isso era melhor perder o Bento do que perder o Christian pra esse jogo contra o Bolívar sabe pra esses confrontos contra o Bolívar então assim tô sentindo muita falta acho que faz muita falta muita mesmo eu tô até com a camisa da Alemanha o Christian ele me vem à cabeça assim um jogador que também não chama tanta atenção não é tão explícita a importância desse cara às vezes até é mas assim não é considerado um craque mas pra mim é craque é o Thomas Miller Thomas Miller que também é o discretão da bola é o subvalorizado pra mim o Christian é disparado dos jogadores mais subvalorizados do futebol brasileiro pra mim se o Christian fosse do Flamengo se o Christian fosse do Palmeiras porra seleção brasileira porque é o que eu digo faz muita coisa boa faz o jogo acontecer sabe tem muito jogador bom que trava jogo tem muito jogador aí que é considerado craque que não tem a fluidez de jogo que o Christian traga se tu dar a bola pro Christian ele vai derrubar um tocar mas é uma jogada que vai limpar um caminho e você vai poder progredir eu sempre falo o Christian pra mim é muito o nosso Bernardo Silva Thomas Miller pode ser outro tá ali na linhagem dos subestimados da bola subestimados que jogam muito muita mídia não pouca mídia e muito futebol eu falo muita mídia e pouco futebol última coisa que o Christian é pouco futebol tamo junto valeu 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 valeu